Poucas vezes na vida a gente muda de opinião sobre certas coisas que já estão meio que estabelecidas. Pelo menos eu, né? Mas acontece, acontece. Ok, Blizz Guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui um pouco sobre algo bem interessante que eu constatei esses dias aí após pensar, né? Ter uma reflexão aqui um pouco maior sobre a franquia Ghost Recon. Como vocês sabem, eu já acompanho essa franquia aí há bastante tempo e vez ou outra eu me pego pensando sobre determinados pontos da franquia em relação a personagens, em relação a possíveis conexões, né? Entre os games e tal, furos de roteiro, enfim. É desses momentos de reflexão que geralmente surgem aí as ideias para os vídeos aqui do canal. E dessa vez o resultado foi que eu acabei mudando de ideia em relação a Ghost Recon Wildlands. Wildlands. Antes eu pensava uma coisa e agora eu penso outra, beleza? Eu vou explicar melhor isso para vocês aqui, mas antes curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. É bem importante isso, ok? Dá uma olhada também no site da ProPlay, beleza? Vai lá, dá uma olhada nos energéticos excelentes deles e usa também o meu cupom WR20 para poder ganhar um descontaço de 20%. Beleza? Vai lá. Que satisfação, Aspira. Então, senhores, eu já acompanho essa franquia há bastante tempo, joguei todos os jogos, vi os filmes, li os quadrinhos, os livros. Então, assim, quando a gente assimila tanto conhecimento sobre determinado assunto, é natural que a gente tenha aí algumas convicções sobre aquilo, né? É bem normal isso. E uma das minhas principais convicções sobre Ghost Recon era que o melhor jogo da franquia, que para mim sempre foi, ou foram no caso, né? Já que são dois, seria o Ghost Recon Advanced Warfare 1 e 2. Esses dois seriam os melhores jogos da franquia, sim, até agora. São games incríveis, aliás. Não apenas bons, né? Bons games, como foram também determinantes para poder direcionar a franquia para o rumo que a gente tem hoje em dia. Eu tenho certeza que se você perguntar a qualquer fã da franquia sobre o melhor jogo da série Ghost Recon, certamente ele deve colocar os Advanced Warfare no topo da lista. Inclusive, eu também fiz isso durante muitos anos. Mas tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração aqui, né? Por exemplo, esses jogos, eles envelheceram muito, mas muito mal, ok? Os gráficos até dá para dar uma melhorada se você estiver jogando no PC ou com emuladores, com aqueles filtros. Tem uns emuladores que tem uns filtros sensacionais, né? Mas, por exemplo, o HUD desse jogo, ele é um horror, ele é terrível. Parece um carnaval com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu lembro que na época era até impressionante ver o que a Ubisoft tinha conseguido fazer, porque ela realmente conseguia colocar vários elementos na tela, assim. Era uma coisa que na época a gente não estava acostumado a ver. Eu, particularmente, não lembro de nenhum outro jogo da época que conseguisse colocar tantos elementos na tela. Os consoles, naquela época, eles não tinham todo esse poder de processamento. E não tinha queda de FPS. Então, pô, realmente um negócio muito bem feito. Tudo sendo atualizado em tempo real ali, simulando exatamente a visão dos capacetes ultra-tecnológicos que tinham os Ghosts, né? Mas aí, como eu disse, isso tudo envelheceu muito mal. Hoje em dia, é quase insuportável você jogar aquele jogo com aquele HUD tão poluído. Pelo menos para mim, dá uma confusão absurda. Eu até perco o foco do próprio jogo. E é aqui que a gente entra no ponto central dessa discussão aqui, que é exatamente onde eu disse que eu mudei a minha opinião sobre Ghost Recon Wildlands. Mas por que eu mudei? Deixa eu explicar um pouco melhor a vocês. Ghost Recon Wildlands, ele sempre foi para mim um jogo que me agradou muito, sempre. Ele tem lá seus problemas, evidentemente, nenhum jogo é perfeito. Mas ele tem inúmeras qualidades e essas qualidades aí, elas superam e muito os defeitos do game, né? Ele, para mim, é um jogo quase perfeito. Um dos melhores da franquia, para mim, né? E ficando abaixo apenas do Advanced Warfare 1 e 2. Pelo menos isso era o que eu achava há um tempo atrás. Porque de uns tempos para cá, eu comecei a questionar esses critérios de avaliação e comecei a comparar novamente esses três jogos com o objetivo de chegar a uma decisão, digamos assim, realmente justa de qual desses jogos mereciam, de fato, estar no meu topo, na lista ali de melhor jogo da franquia Ghost Recon. E aí eu confesso para vocês que definitivamente não foi uma tarefa fácil, nunca é fácil você desconstruir certas coisas que a gente vem construindo ao longo de tantos anos, na verdade. Então, na minha cabeça, os Advanced Warfare, eles eram jogos, assim, inquestionáveis, né? E realmente foi bem complicado de rever tudo isso, de repensar sobre essas questões e reanalisar tudo isso. Realmente bem complicado. O Advanced Warfare 1 e 2, eles são jogos pequenos, né? Com plots curtos. Então, você consegue terminar tranquilo ali os jogos em umas 5 horas, até 4, ou se você der uma ruchada, dependendo da dificuldade também, né? E isso, inclusive, nem é um demérito deles, já que todos os jogos da época, eles meio que tinham esse padrão. Mas se a gente for comparar, por exemplo, com as mais de 100 horas de conteúdo dentro de Ghost Recon Wildlands, por exemplo, um mundo aberto, imersivo, indiscutivelmente o melhor vilão da franquia, só aí a gente já tem um bom ponto pra poder começar essa análise, né? Começar a comparar os dois e ver que meio que... Não, peraí. Acho que aqui tem coisa, né? Acho que a gente poderia analisar melhor essa situação aqui. Quando eu parei pra analisar friamente esses aspectos aí, a minha opinião sobre o Wildlands, ela foi mudando, né? Ele não é só um jogaço. Hoje, eu considero o Ghost Recon Wildlands como o melhor jogo da franquia, superando, inclusive, os Advanced Warfighter, o que é uma coisa bem pesada, pelo menos pra mim, pra admitir. Então, eu acho que cabe muito essa análise e dentro dela, eu acho que a gente pode chegar a esse consenso. Claro que nada vai diminuir a relevância dos Advanced Warfighter, claro, dentro da franquia. Eles foram revolucionários, como eu já mencionei. É impossível esquecer a quantidade de horas que eu joguei esses dois games junto com amigos e tal. A gente saía das locadoras falando sobre o jogo, marcava já as próximas jogatinas e tudo mais. Era um negócio sensacional. Tipo, um jogava, o outro ficava esperando, depois a gente mudava o lugar, e aí o outro ia jogar, e o outro ficava dando pitaco. Era sensacional. Realmente, a nostalgia bate muito forte. Mas aí vem o Wildlands, né, como um trator aí, e ele vem arrebentando tudo, superando tudo que era bom naqueles games, porque tudo no Wildlands acaba sendo melhor, desde a ambientação até a equipe Ghost, que era muito mais entrosada, com muito mais interações, e com interações mais interessantes também, né, sem falar no próprio protagonista, já que o Nômade, ele é um personagem muito mais carismático que o Scott Mitchell tem isso também. Em relação à jogabilidade, gráficos e coisas do gênero, eu acho que nem preciso comparar aqui, porque eu acho que ia ser uma covardia a gente comparar um jogo de 2017 com um jogo de quase 20 anos atrás, aí realmente é uma covardia fazer esse tipo de comparação. E sobre o HUD, que eu comecei falando aqui que me incomodava bastante no Advance do Warfighter, o HUD do Ghost Recon Wildlands é muito mais amigável, né, e sem falar que existe a possibilidade de remover totalmente, que é como eu sempre joguei aqui no canal, então estamos estabelecendo aí um novo pódio, né. E foi assim que a minha opinião sobre Ghost Recon Wildlands mudou, pra mim hoje esse é o melhor jogo da série, dessa série aí maravilhosa, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês aqui também, digam aí o que vocês acham, se vocês concordam comigo ou não, se vocês acham que o Ghost Recon Wildlands realmente é o melhor jogo da franquia Ghost Recon ou não, né, se o Advance do Warfighter ainda é melhor, ou se vocês consideram outro como o melhor, sei lá, o Future Soldier, o Future Soldier ainda é o queridinho aí da maior parte das pessoas, talvez as pessoas que não jogaram os outros, alguma coisa assim, comenta aí embaixo, beleza? Me sigam também aí nas redes sociais pra poder conferir mais conteúdo sobre Ghost Recon, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho